Muito bem, se nós quisermos, nós podemos executar aqui o nosso servidor, né, então pressionei F5, servidor ele vai iniciar, mas nós aqui da tabela controller chamamos o gerar arquivos, né, se eu pressionar F12 aqui eu vou chegar no gerar arquivos, só que o gerar arquivos ainda não está implementado, tá, então, por enquanto não tem como nós fazermos nenhum teste, tá. Vamos continuar então a implementação do nosso modelo, né, com base nas alterações que nós fizemos aqui, daí depois a gente faz isso aí, alguns primeiros testes, tá bom. Bom, no meu modelo aqui, eu tenho a classe, tenho fields e tenho properties, né, isso aí nós já tínhamos antes, então aqui a classe, armazena o nome da classe, fields, armazena os fields que serão gerados na Unity, properties, armazena as properties que serão gerados na Unity, e nós vamos ter mais algumas coisinhas aqui agora, tá, você sabe que para cada novo caninho que nós criamos aqui, né, é um array que nós vamos criar lá, tá, Então nós vamos ter um array para guardar as uses, um array para guardar esses fields objeto, um array para guardar os fields list e por aí vai, tá bom. Vamos criar esses arrays aqui agora no nosso delphmodo, parecido com esses aqui, ó, um array para guardar os fields, um array para guardar as propriedades, nós vamos ter um array para cada um daqueles conjuntos que nós criamos no nosso modelo. Aí, uses, eu vou até guardar uses como se fosse só uma string mesmo, tá, useString, armazena as uses que serão inseridas no início da Unity, daí agora eu vou ter uma variável para guardar o nome da tabela, né, porque aqui, ó, vai ter um momento que eu vou querer o nome da tabela e não o nome da classe, tá, Esse aí é um exemplo disso e, neste caso aqui, eu acho que não tem mais nenhum exemplo que precise do nome da tabela, não tenho, mas nos outros modelos nós vamos precisar do nome da tabela, né, nas outras, nos outros servidores, tá. Voltando aqui então, useTableClassFieldProperties, daí eu vou ter aqui os demais arrays, tá, para guardar os objetos, para guardar a lista, as listas, né, no caso dos fields, daí para guardar o construtor e o destrutor na interface, objetos e listas nas properties, construtor na implementação, destrutor na implementação, né, para cada um desses itens aqui então, como eu mencionei anteriormente, nós criamos um array, tá. Além desses, né, vai chegar um momento aqui em que eu vou precisar saber quais são os relacionamentos locais de uma classe que está sendo passada local para cá, tá, de uma classe filha, por exemplo, ou mesmo de uma classe pai que está sendo gerada diretamente, por exemplo, a classe banco-agência, ela é filha de banco, mas eu preciso de uma tela chamada banco-agência, né, então eu chamo a tabela banco-agência para que ela seja gerada, tá, e a banco-agência nós sabemos que ela tem o, a FK dela está marcada como local, tá, só que nesse meu gerador Delphi aqui, ó, quando eu encontrar as tabelas agregadas, nós vamos encontrar as tabelas agregadas à tabela de primeiro nível e eu não vou pegar o que é local aqui nesse momento, tá, então eu vou precisar pegar os itens locais, os relacionamentos locais, né, aqueles que estão marcados como local dentro do próprio modelo ou dentro do próprio serviço, tá, caso você não tenha compreendido isso ainda 100%, você vai compreender quando nós estivermos implementando. O fato é que eu vou ter que ter aqui um Array com esses relacionamentos locais, aqui está, tá, ele está reclamando aqui de relacionamento, então vamos importar o relacionamento ali em cima, pronto, armazena, armazena os relacionamentos de uma tabela detalhe que serão encontrados aqui no modelo, tá, agora você vai compreender isso daí direitinho, pronto, aí vem o meu construtor, no meu construtor eu recebo a tabela, recebo o data packet e eu também preciso receber aqui os relacionamentos, só que os relacionamentos que eu estou recebendo aqui são os relacionamentos vinculados à tabela principal, tá, opa, aqui, prontinho. Daí a primeira coisa que eu estava fazendo aqui era tratando o nome da classe, né, eu estava capitalizando o nome da tabela. Então quando eu mando aqui a tabela banco, por exemplo, né, o nome da minha classe ficaria assim, banco. Se eu mandar a tabela pessoa, o nome da minha classe ficaria assim, pessoa, estou capitalizando. Se eu mandar a tabela banco, agência, o nome da minha classe ficaria assim, né, ele não está tratando isso daqui ainda, tá. Por conta disso eu vou apresentar para você agora um novo carinha que nós vamos utilizar aqui, tá, nós vamos dispensar esse cara aqui, ó, para capitalizar e vamos usar uma biblioteca mais completa. O nome dessa biblioteca é Lodash, tá, se você vier aqui na documentação, você vai ver que você pode trabalhar com arrays, arrays, pode trabalhar com collections, com date, functions, language, math, number, object, e finalmente com as strings, né, que estão aqui embaixo, tá. Então a gente vai precisar utilizar esse camel case aqui, ó, camel case, o que é que ele vai fazer? Se você tiver um string desse jeito aqui, ele deixa no formato camel case. Se você tiver um string dessa forma aqui, deixa no formato camel case. Se você tiver string desse jeito, ele vai para o formato camel case. Então no nosso caso, banco, agência, ele vai remover o underscore e vai deixar no formato camel case. Só que no caso do Delphi, né, as regras lá informam que você deve começar com uma letra maiúscula. Então além desse camel case, nós vamos usar um outro carinha aqui, que é o upper first. O que é que o upper first faz? Ele pega uma string que começa em minúscula e coloca a primeira com maiúscula. É o capitalize. Nós estamos utilizando aqui dessa forma, tá. Nós vamos utilizar então essas duas funções do lodash. Para instalar o lodash, eu utilizo esse comando aqui, ó. npm save lodash. Então eu vou copiar esse comando aí. Vou abrir aqui, vou abrir aqui um terminal. Pronto. Vou colar o comando aqui. E vamos aguardar a instalação dele. Daí na documentação, né, eles costumam utilizar o lodash aqui da seguinte forma. Com esse underscore, ó. Tá, ele importa o lodash como se fosse um underscore e começa a utilizar os exemplos com esse underscore aí, ó. Se você ver alguns códigos espalhados aí pela internet, a galera vai utilizar com esse underscore também. Não acho muito legal, tá. Então eu vou importar o lodash com o nome lodash. E a gente vai saber que nós estamos utilizando o lodash e os comandos dele, não esse underscore solto aí, tá. Deixa ele terminar de instalar então que a gente faz isso. Ok, ele finalizou a instalação do lodash, então eu vou substituir esse carinha por ele, ó. Tá. Então, quando você vê aí alguns exemplos pela internet, você vai ver que a galera faz assim, ó. Importa o underscore, tá. Não vou fazer dessa forma. Vou importar como lodash, tá. E aqui no lugar desse carinha aqui, que tá apenas colocando o nome da tabela em maiúsculo, nós vamos utilizar dois comandos do lodash, né. O primeiro vai ser o camel case, aí nós passamos a tabela pra camel case, né. Então, por exemplo, se a tabela é agência banco, ela vai ficar assim, agência banco. E depois um upper first, que vai pegar isso aqui, agência banco, e vai deixar assim, ó. Agência banco, tá. Ótimo. Feito isso, nós vamos agora definir o nome da tabela. Nós agora temos o nome da tabela aqui, ó. Tá. O que eu faço então? Então, eu passo esse nome de tabela que eu recebi aqui para upper case, tá. Então, se eu recebi ali banco, esse meu table aqui vai ficar assim, banco. Tá bem. Depois disso, eu vou tratar os fields e properties. Primeira coisa que nós estamos fazendo aqui é definindo o nome do campo, né. Então, eu vou pegar, ó. Veja que o código que eu tenho é esse aqui. Tá. Ele será substituído por este aqui, ó. Para nós definirmos o nome do campo. Primeiro, eu pegava o nome do campo, do data packet field. Estou fazendo a mesma coisa aqui, ó. Pego o nome do campo do data packet field, tá. Daí eu tinha aqui um nome campo upper e um nome campo lower, tá. Então, agora eu tenho um nome campo tabela. Que eu pego de nome campo e passo para upper case. Tem o nome campo JSON, que é aquele que fica na anotação JSON do modelo do DELF. Passa um camel case nele, aqui, ó. No nome do campo e guarda no nome campo JSON. E tem o nome campo field property. Que eu pego o nome campo JSON. E apenas coloco ele com a primeira letra em maiúsculo, né. Então, vamos lá. Nome campo. Ele pegou o nome campo aqui do field. Vamos dizer que o nome do campo seja nome. Ele veio assim, ok. É, vou colocar nome mãe. Vamos dizer que seja nome mãe, tá. Nome campo tabela. Ele vai pegar essa string aqui e vai passar para upper case. Então, vai ficar do mesmo jeito, tá. Se por um acaso ele estiver vindo minúsculo, assim. Nome mãe. Ele vai passar isso daqui para maiúsculo, tá. Daí vem o nome campo JSON. Ele pega esse cara aqui e chama o camel case. Nesse momento ele vai ficar assim. Nome mãe. Esse é que vai retornar no JSON, tá. E o nome campo field property, ele pega o nome campo JSON e passa um upper first. Então, field property vai ficar assim. Nome mãe. Tá bom? Então, são três versões dessa mesma string que eu preciso em determinados momentos do meu modelo do Delphi. Tá bom? E o nome das variáveis ficaram mais claras dessa vez, né. Ficaram mais explícitos. Os nomes ficaram mais explícitos do que nós tínhamos definido aqui. Tá bom? Nome campo upper, nome campo lower, tudo mais. Muito bem. Posso tirar esse cara aqui. E antes de eu definir o tipo de dado, Eu vou procurar pelos PKs que tenham local, tá. Então, se eu, por exemplo, tiver aqui na tabela banco agência, né. A tabela banco agência, ela vai ter um campo que inclui ID. Que vai ser quem? ID banco. Vamos analisar, olhando aqui para o nosso modelo. Banco agência. Banco agência. Ela vai ter um campo que tem ID underline. Que é o que eu estou perguntando aqui, olha. O nome campo tabela tem essa string ID underline? Tem, ID underline, tá. Então, o que é que ele faz? Ele pergunta se o comentário do data packet tem local. O comentário desse cara tem local? Se tiver, ele continua. Ah, então eu faço o seguinte. Substitua, aqui ó, replace. Substitua o ID por vazio. Então, ele vai pegar esse ID aqui, junto com o underline, substituir por nada. Então, vai restar o quê? O nome da tabela, né. Daí, ele joga isso daqui em tabela, tá. O que ele faz, então? Ele cria um objeto de relacionamento. Passando essa tabela, que nesse caso aqui de banco agência vai ser a tabela banco. E passando esse comentário aqui, ó. Tá. Quando ele faz isso, ele cria um novo relacionamento entre banco agência e banco, né. Daí, se o relacionamento detalhe for igual a nulo, que é esse cara que eu tenho aqui, ó. Se ele for igual a nulo, ele instancia um novo array. E ele coloca esse objeto dentro do meu array, tá. Depois, na minha lógica mais embaixo, eu saberei que eu tenho que criar, dentro do modelo banco agência, um objeto do tipo banco, tá bom. Da mesma forma como eu chamar, quando eu chamar banco, né. Ele vai encontrar os filhos de banco e vai saber que um dos filhos de banco é agência, né. E quando ele estiver gerando o modelo da agência, ele vai cair nesse mesmo conto aqui, ó. Nesse mesmo bloco aqui, tá. Ele vai encontrar esse ID, vai encontrar o local e vai saber que é pra criar um objeto do pai nesse modelo que está sendo criado, tá bom. Então, isso serve apenas pra criar objetos locais, né. É, nessas tabelas de detalhe, tá. Visto que lá no gerador Delphi, aqui, ó. Nós vamos encontrar nos agregados de primeiro nível, é, apenas as tabelas agregadas à tabela pai, tá. Nós não vamos buscar aqui gerar código como esse que nós estamos gerando aqui dentro do modelo, tá bom. Então, no caso de banco ou agência, por exemplo, quando ela entrar aqui em gerador Delphi, ela vai encontrar os agregados de primeiro nível de banco ou agência. Banco é um agregado de banco ou agência? Não, né. Banco ou agência que é agregado de banco. Quando ele procurar os agregados de banco ou agência, ele não vai encontrar banco, tá. Então, ele não vai agregar ninguém aqui, ele não vai agregar banco ou banco ou agência. No entanto, quando ele estiver gerando o modelo de banco ou agência, ele vai ver que banco ou agência tem um relacionamento local, né. E aí ele vai gerar aquele objeto do pai dentro do modelo local, tá. Pra isso que nós deixamos esse código aí. Muito bem. Depois disso daí, nós vamos pegar o tipo de dado, que está definido lá embaixo, né. Continua do mesmo jeito. Nós definimos o tipo de dado aqui, tá. Se for int integer, se for let char string, decimal extend, opa, que let char não, aqui é var char, né. Nós acabamos alterando lá o var pra let e ele alterou aqui também, né, var char, tá. Se for decimal extend, se for char string, se for date, tdatetime, ok. Continuando aqui então. Aqui o field eu estava usando apenas nome campo, nós agora estamos utilizando esse cara aqui, ó. Nome campo field property. Daí nós geramos todos os fields e colocamos dentro do array fields. Daí nós temos o atributo nome campo, não é mais mvc column, não é mvc column attribute. Aqui no lugar de nome campo upper, vai ser nome campo tabela. Aqui se nome campo tabela for igual a id, então ele gera aqui o atributo nome campo junto com o true. Se não, ele gera o mvc column attribute sem esse true, tá. Muito bem, vamos descer aqui um pouquinho pra chegar no atributo nome json. Que nós sabemos que não é mais esse cara aqui. É o mvc name as attribute, tá. Esses, pra quem não é do Delphi, né. Nós mostramos isso aqui nas últimas aulas do servidor do Delphi, tá certo. Essas, essas duas anotações que eu substituí, elas ficaram depreciadas lá no framework que nós estamos utilizando para o servidor Delphi, por isso que eu estou atualizando aqui, tá bom. Esse nome campo lower, nós agora estamos utilizando o nome campo json. Daí ele gera property aqui embaixo. Aqui no lugar de nome campo, é nome campo field property. Properties. Perfeito. E pronto, né, essa é a nossa primeira parte do código aí, continua basicamente inalterada. Fizemos algumas alterações e adicionamos esse carinha aqui por causa do nosso relacionamento local, né. No entanto, agora nós precisamos tratar de fato os relacionamentos, tá. Então, o primeiro bloco que eu vou colocar é pra nós tratarmos os relacionamentos agregados ao mestre. Os relacionamentos agregados ao mestre é os que vem aqui, ó, passado para o construtor. São esses relacionamentos aqui, tá. Que vão ser inseridos aqui, ó. Gerar agregados de primeiro nível, tá bom. Como é que nós vamos tratar esses caras aí? Primeiro, nós vamos tratar as uses, né, então, pra cada novo, pra cada nova classe que aparecer aqui, nós vamos inserir uma unit, uma uses aqui na unit, né. Então, aqui no meu laço, por exemplo, para a pessoa. Estou construindo o modelo de pessoa física, né. Eu já guardo aqui a pessoa física pra armazenar, pra jogar na uses, né, da pessoa, que é o objeto principal, que é a tabela principal. Assim como eu vou colocar pessoa jurídica, pessoa contato, pessoa telefone, pessoa endereço, tá. Então, eu vou guardando esse uses e vou tratar esse uses aqui. Eu vou chamar um método pra tratar essas uses, tá bom. Vou precisar de um método pra abrir o construtor e o destrutor. Chamei abrir construtor e destrutor, mas na verdade ele vai colocar o construtor e o destrutor aqui na seção interface. Daí, tratar os relacionamentos, aí finalmente, né, eu trato os relacionamentos que vieram aqui, tá. E daí eu fecho o construtor e o destrutor. Fechar o construtor e o destrutor. Provavelmente, né, e se abrir construtor e o destrutor, estou me referindo a isso aqui. E pra fechar, eu estou me referindo a isso daqui. Abrir, me referiu a isso aqui. Pra fechar, me referiu a isso aqui. Vamos ver, né, afinal de contas, esse cara aqui, ele precisa estar fixo de alguma forma. Daí eu tenho que gerar um laço, né, tenho que fazer um laço pra colocar todo mundo. E preciso fechá-lo. Mesma coisa para o destrutor. Esse cara tem que estar fixo de alguma forma, daí através de um laço eu coloco todo mundo aqui e depois eu fecho ele. Tá, tudo bem. Então, tudo isso daqui para os relacionamentos agregados ao mestre. Mas eu também posso ter relacionamentos de detalhes, que vão estar aqui, ó. Relacionamentos de detalhe, tá. Então, esse mesmo bloquinho aqui, eu vou fazer para os relacionamentos de detalhe. Aqui, ó. Relacionamentos agregados ao detalhe. Daí eu chamo as uses, chamo o tratar uses, chamo o abrir construtor do destrutor, chamo o tratar relacionamentos, mas agora passando o relacionamento de detalhe, e chamo o fechar construtor do destrutor. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a implementar esses nossos métodos aqui, ó. Fora do construtor. Tá, o construtor ele termina aqui. E agora eu vou começar a implementar os meus métodos. O primeiro método, então, é o tratar uses. Tá. Se eu coloquei o método aqui, ele já deixou de reclamar ali em cima. E veja só o que eu estou fazendo no meu método tratar uses, olha. Eu jogo em uses, que é a minha variável de classe definida aqui em cima. Eu jogo nela, generics collection e system.sysutils. Se nós viermos aqui no DELF, eu vou precisar desses dois mesmo, generics collection e system.sysutils. Tá. Embora eles possam ser fixos aqui, eu deixei para que eles fiquem lá no tratar uses, porque pode ser que eu esteja gerando uma classe, uma classe simples como a classe banco, por exemplo, né. E a classe banco, ela não precisa daquelas units lá do DELF, tá. Muito bem. Então, o nosso tratar uses, ele vai colocar primeiramente essas duas units aí. Daí, no finalzinho aqui, eu coloco um barra N, né, que é para ele colocar uma quebra de linha, tá. O próximo método que eu preciso é o abrir construtor-destrutor. Vou colocar ele aqui embaixo. Então, o abrir construtor-destrutor vai ficar assim, ó. Construtor e destrutor na interface, né. Então, eu pego lá o meu array const-dash interface e coloco construtor-create-virtual. Que é o que eu tenho aqui, ó. Classe pessoa. E esse cara aqui, ó. Construtor-create-virtual, tá. Daí, ainda no meu array const-destrutor-interface, eu coloco destructor-destroy-override e já passo um barra N aqui para ele dar uma quebra de linha. Tá, então eu coloco esse carinha aqui, ó. Coloco um barra N para ele dar uma quebra de linha. Ele vai substituir, então, o que nós temos bem aqui. Esse conjuntinho aqui, ó. Será substituído pelo que nós estamos colocando aqui. Para essas duas linhas, tá. Muito bem. Agora eu vou abrir o construtor da implementação. O construtor da implementação é esse cara aqui embaixo, ó. Construtor, e aí a classe.create e o begin. É o que eu coloco, ó. Construtor, t, this class.create e o begin. E eu também abro o destrutor na implementation. Vai ter o quê? Destructor, a classe.destroy e o begin. Destructor, t, this.class, .destroy e o begin. Tá, pronto. Com isso, eu criei o meu construtor e o meu destrutor na interface e já abri o construtor e o destrutor na implementation. O que é que eu tenho agora? Agora eu tenho o tratar relacionamentos e o fechar construtor-destrutor. Deixa eu colocar logo o fechar construtor-destrutor. Depois a gente vai ir para o tratar relacionamento, que é o código maior. Então vamos aqui, fechar construtor-destrutor. Aqui, ó. O que é que eu fechar construtor-destrutor ele deve fazer? No caso do construtor, no caso do destrutor ele coloca o, a herança e o end. E no caso do construtor ele coloca apenas o end, né. Então aqui, ó. No caso do construtor, ele coloca apenas o end no array. E no caso do destrutor, no array do destrutor ele coloca a herança e o end, tá. No entanto, antes de nós fazermos isso daqui, eu vou verificar se eu tenho propriedade de objeto e se eu tenho propriedade de lista. Como assim? Eu só preciso de um construtor e de um destrutor caso eu tenha essas propriedades de objeto e essas propriedades de lista. Pode acontecer de eu não ter essas propriedades? Pode acontecer, tá. Pode acontecer de eu chamar essa classe aqui. De eu, de repente, abrir o meu construtor. Já que eu tenho que primeiro abrir o construtor, é um código fixo, né. Daí quando eu começo a tratar os meus relacionamentos aqui, né. Eu percebo que não tem, não existem relacionamentos, né. Porque eu ainda não estou verificando os relacionamentos. Relacionamentos vão ser verificados num aço, né. Então depois que eu verificar os relacionamentos, se esses caras aqui não estiverem preenchidos, né. As minhas propriedades de objeto e as minhas listas e as minhas propriedades de lista, tá. O que é que eu vou fazer? Eu vou zerar a uses. Eu vou zerar o construtor e o destrutor da interface. Zerar o construtor da implementação. E zerar o construtor, o destrutor da implementação. E com isso, ele vai substituir esse código de construtor. E esse código da abertura e fechamento do construtor, né. Na interface, na implementação. Por um código vazio, por um código em branco, tá. Eu não vou precisar de construtor nesse caso. Que seria, por exemplo, o caso da classe banco. Eu não tenho construtor aqui, ó. E muito menos aqui na seção implementation, tá. Então nós precisamos fazer essa verificação, né. Caso nós não tenhamos de fato nenhum relacionamento, daí nós zeramos esses caras, tá bom. E agora, finalmente, eu vou apresentar pra você o tratar relacionamentos, né. Tratar relacionamentos. Vamos começar ele aqui. Tratar relacionamentos. Ele vai receber uma lista. Tá. E a lista que ele vai receber é essa lista aqui, ó. É desse tipo, né. Uma lista de relacionamento, tá. Então, nele aqui. Eu vou deixar ele pra receber essa lista de relacionamentos. Que, em determinado momento, quando for nesse bloco aqui, ele está recebendo os relacionamentos que foram passados através da classe pai. Aqui, ó. Que já foram recebidos no construtor. Quando nós chamarmos aqui do gerador Delphi. Daqui de dentro, nós vamos mandar o relacionamento, ou os relacionamentos da tabela mestre, tá. E em determinado ponto, quando ele estiver nesse outro bloco aqui, ó. Nesse bloco do detalhe, ele vai mandar os relacionamentos de detalhe que foram definidos aqui dentro, ó. Foram definidos aqui dentro. E foram instanciados aqui dentro, caso a tabela que eu esteja trabalhando possua uma FK. e essa FK tem um comentário com local dentro dela. Como nós temos no caso de banco ou agência, tá. Muito bem. Então, ele recebe um ou outro. Ou ele recebe os dois, né. Mas em momentos diferentes. E agora nós precisamos tratar esses relacionamentos aqui. Primeira coisa que eu faço, então, aqui é um laço, né. Eu vou ter que fazer um laço nesse relacionamento, nesses relacionamentos que eu recebi aqui como parâmetro. Lembrando, né, que cada objeto que está dentro desse array aqui é um objeto desse tipo aqui, ó. É um objeto que vai ter o nome da tabela, a cardinalidade, vai ter esses atributos create, read, update, delete do tipo booleano e vai ter o side, né. E o side vai ser local, invés, ou buff, tá. Muito bem. Então, são esses objetos que eu tenho aqui nesse array, tá bom. Daí, pra cada objeto desse array eu vou guardar o nome do campo pegando de tabela, tá. Cada objeto desse tem tabela, tá. Aqui, ó, tabela, tá. Por exemplo, no caso de pessoa, um dos objetos aqui vai ser pessoa física. Então, o nome dessa tabela no momento aqui vai ser o quê? Vai ser o quê? Vai ser pessoa física, tá. Nome campo JSON vai ser o nome da tabela passado para o camel case, né. Então, vamos lá na classe pessoa, lá no DELF pra gente ver como é que fica aqui. Por exemplo, na classe pessoa. Então, eu estou definindo isso daqui, tá. O nome da tabela, por exemplo, pessoa física. Aqui, ó, tabela, o nome do campo é pessoa física, né. Na verdade, neste momento aí ele pegou apenas o nome da tabela limpo e seco aqui, tá. Então, ele pegou aqui, ó, pessoa física. Dessa forma, tá bom. Já no nome campo JSON ele passou um camel case no nome do campo aqui, ó. Quando ele passa o camel case no nome do campo, ele fica assim, ó. Pessoa física. E, finalmente, no nome campo field property, que é o que eu vou precisar aqui embaixo, ó. Tá. Tanto pro field, aqui em cima eu vou precisar de um field pessoa física. Aqui ele, ó. Tá. Como na property, que eu vou precisar aqui embaixo, que na verdade é o mesmo nome, né. Depois eu coloco só T pra definir a classe e F pra definir o field na frente, tá. Eu passo um upper first no nome campo JSON. Se eu passar um upper first no pessoa física, o que ele faz? Ele pega esse P e coloca pra maiúsculo. E ele se transforma nisso daqui, tá. Esses são os primeiros passos que eu estou realizando nesse meu objeto dentro da minha lista de relacionamentos. daí aqui eu aproveito pra definir o uses. O que é que eu faço então? Eu pego o valor de uses que já existe, que nesse momento vai ser o quê? Nesse momento o valor de uses vai ser isso aqui, ó. Ok? Daí eu adiciono, eu concateno nele o nome campo field property que eu acabei de definir aqui. Por exemplo, pessoa física e coloco uma vírgula, né. Dessa forma eu vou colocando todas as units vinculadas para essa unit principal, tá. Depois que eu defino a uses eu vou verificar agora a cardinalidade pra definir o nome do campo, tá bom. Então cardinalidade, lembrando que aqui nós temos cardinalidade, né, que vai ser one to one, one to many, tá. Então eu vou verificar primeiramente se é one to one, tá. Se for one to one eu vou fazer o seguinte. vou definir o nome do campo. Como é que vai ficar então o nome do campo? Vai ficar F mais o nome do campo ali em cima, ó. Por exemplo, pessoa física, então vai ficar F pessoa física dois pontos T pessoa física. Que é exatamente o que eu preciso aqui, ó. O nome do field, ó. Lá em cima. F pessoa física dois pontos espaço T pessoa física ponto e vírgula. Então, F pessoa física dois pontos espaço T pessoa física ponto e vírgula. Tá. Depois que eu defino o nome do objeto eu jogo ele lá no array fields object fields object né, fields obj que vai ser substituído aqui, ó. Fields obj tá aqui ele, ó. Tá. Então ele vai ficar junto com os campos lá em cima. Só que agora com campos do tipo de objeto. Tá. Com campos do tipo objeto. Muito bem. Depois que eu faço isso daí eu tenho que definir agora as properties as minhas propriedades que ficam aqui embaixo. Tá. Só que a properties é um pouquinho mais complicada, né. O field é o nome do campo dois pontos e a classe. A propriedade é o nome do campo dois pontos a classe daí tem o get o set apontando pro field mas além disso acima dele eu tenho um atributo né, eu tenho uma anotação tá. Então vamos aqui. Primeira coisa que eu faço eu começo definindo o atributo então eu coloco lá o mvc name as attribute tá aqui ela daí eu abro o parêntese coloco um apóstrofo abro o parêntese e coloco um apóstrofo nome campo de reason que eu já defini aqui em cima ele vai ficar aqui ó, nome campo de reason fecho o apóstrofo fecho o parêntese fecho o colchete fecho o apóstrofo fecho o parêntese fecho o colchete tá. Aí vem property vai ser property começa aqui com property nome do campo field property mais dois pontos espaço t dois pontos espaço t nome do campo field property de novo ó mais espaço read espaço read f daí o nome do campo mais espaço write f e o nome do campo finalizando com um ponto e vírgula exatamente o que eu preciso aqui ó para gerar o meu property é parecido com o que nós fizemos ali em cima pra criar o property aqui ó bem parecido com o que nós já fizemos lá em cima tá só que aqui eu tô gerando as properties para os os campos padrões da tabela né lá embaixo eu tô gerando as properties para os objetos vinculados àquela tabela tá essa aí é a diferença tá bom ok definir o objeto definir o field definir a property o que é que falta mais aqui falta o construtor e o destrutor né porque no construtor eu tenho que criar esse objeto e no destrutor eu tenho que liberar esse objeto tá então aqui vai ficar assim ó no construtor eu crio um f né coloco lá f nome campo property field dois pontos t nome campo property field ponto create exatamente o que eu tenho aqui ó legal pronto e aí eu coloco isso daí no construtor e no destrutor eu chamo um free and new passando o f nome do campo fechando com o parênteses e o ponto e viva que eu faço aqui no meu destrutor tá e adiciono isso daí no array do destrutor e pronto esse aqui é o meu código do one to one tá agora se não é se o meu relacionamento ele for do tipo one to many aqui ó one to many daí eu vou fazer algo bem parecido com o que eu fiz aqui em cima tá a diferença é que no lugar de objeto eu vou criar um object list tá além disso no objeto eu coloco apenas esse atributo essa anotação para a lista eu coloco duas anotações tá no construtor eu crio uma lista um object list né com o genérico daquele cara e no destrutor eu apenas libero aquela lista tá bom ah e também nos fields no lugar de eu colocar f e o nome daquela classe eu coloco f lista e o nome daquela classe tá e aqui na hora de instância eu coloco um t object list passando o genérico daquela classe essas as diferenças então que nós teremos no bloco de código a seguir vou colocar logo todo o bloco aqui a explicação é basicamente a mesma tá mas você vai ver que a diferença é essa que eu mencionei aqui agora então o nome do objeto lá em cima ele começa só com f porque é one to one aqui embaixo ele começa com f lista porque é one to many tá o nome do objeto aqui é t pra começar a classe o nome do meu objeto com a lista é t object list e abrindo aqui um t pra ele definir a classe dentro do genérico e claro eu adiciono esse field dentro do fields list e não dentro do fields obj e aqui dentro eu tenho tanto um fields obj como um fields list tá muito bem voltando aqui então nome da propriedade eu começo o nome da propriedade para o objeto com esse mvcs attribute eu também tenho esse mvcs attribute aqui ó no entanto no caso de listas eu preciso colocar um segundo atributo que é esse aqui mapper list off tá então no caso da lista eu começo colocando esse atributo ó esse mapper list off depois aqui eu coloco o mvc name as attribute que vai ser o nome field property aí com lista na verdade isso aqui é o que desce como json né é o nome do objeto json que desce vinculado tá e finalmente eu gero aqui o nome da property né e novamente vem a diferença o nome da property aqui começa com o nome do campo aqui começa com list tá ali ele declara apenas a classe aqui nós declaramos uma t object list com o nome da classe dentro do genéric né finalmente eu coloco isso daqui dentro de um properties list lá em cima eu coloco dentro de um properties obj e aqui no local onde eu coloco as minhas propriedades eu tenho um espaço para o properties obj e tenho um espaço para o properties list retornando aqui então eu tenho o construtor aí eu tenho que criar os meus objetos começando com f lista e não apenas com f como eu tenho no construtor lá do objeto e no destrutor eu apenas libero a lista né lá em cima eu libero o objeto que começa com f aqui eu libero o meu objeto a minha lista que começa com f lista tá e pronto esse é o código do meu delphi model com esse código aqui então eu estarei preparado para gerar qualquer tipo de modelo seja ele para uma classe simples né seja ele para uma classe que tenha um lookup que tenha um objeto vinculado como no caso da classe banco agência seja para uma classe que tenha várias tabelas agregadas como é o caso da classe pessoa eu Obrigado.